Olá, galerinha! Tia Lorena mais uma vez fazendo uma aula de geografia. Lembrando que na aula anterior a gente falou sobre planejamento urbano, né? Tia Lorena passou aí seis questõezinhas pra casa. Tia Lorena vai estar corrigindo agora, vai estar falando aí mais um pouquinho sobre planejamento urbano e vai lançar aí uma atividade extra para lá na sua nota de geografia, tá? Eu vou estar explicando muito, falando mais um pouquinho sobre a questão das cidades porque no livro de vocês, livro 2, né? Ele fala muito do planejamento urbano. Então eu vou estar corrigindo agora a atividade. Após eu corrigir a atividade eu vou falar exatamente o que você vai fazer na aula de hoje. Tia, posso utilizar o meu livro como base? Eu posso utilizar o Google? Você pode sim. Vou começar corrigindo, depois a gente vai para o que vai ser feito, ok? Vamos lá. Na primeira questão eu perguntei o seguinte. Explique o que é planejamento urbano. Gente, o que você colocou aí? Planejamento urbano é o quê? É um processo de idealização de uma cidade, né? Precisa ter o quê? Ter formas de ser feito, né? Um planejamento. Já tá falando, um planejamento de uma cidade. Então você vai ter, você deveria ter explicado isso na primeira questão. Na segunda eu perguntei, o que define o plano diretor? Gente, o que é o plano diretor? Ele define o quê? O limite de extensão de uma cidade, né? Ele limita exatamente o que o plano, o planejamento urbano deve fazer em uma cidade. O que tem que ser feito? Terceira questão. O que são cidades planejadas? Gente, o que é cidade planejada? É uma cidade que passou por um planejamento urbano, né? É uma cidade que foi exatamente projetada, né? Que o homem ajudou em sua projeção. Número quatro. Qual o papel do planejamento urbano no desenvolvimento sustentável de uma cidade? Gente, qual é o papel dele? Organizar, né? Planejar. Ou seja, transformar a qualidade de vida das pessoas, a melhoria, né? Uma coisa boa, né? Uma coisa divina, uma coisa excelente. Olha que coisa bonita você olhar pra sua cidade e ver que ela foi planejada, né? Que aquela praça deveria estar ali, que aquela sorveteria deveria estar ali, aquela igreja, né? Então, isso é questão de planejamento. Tudo isso tem que estar escrito lá no plano diretor, né? De uma cidade e ser exatamente contida no planejamento urbano, ok? Quinta questão. Dê exemplo de cidades planejadas. No livro de vocês tem várias cidades, né? Vou citar aí Barcelona, né? Na Espanha, gente, é uma cidade planejada. Inclusive, tem a foto lá, muito bonita, né? Muito bonita da cidade. Então, são várias cidades que tem aí no livro de vocês. Vocês podem ter colocado algumas. Na número 6, eu pedi pra você fazer uma pesquisa sobre o plano diretor de uma cidade. Então, essa daí ficou aí meio pessoal. Por quê, Tia Lorena? Porque você vai dar a sua opinião. Você vai falar sobre ele. Pode ser o plano diretor da cidade. A cidade que você quiser dar a sua escolha, tá certo? Então, essa foi a nossa aula sobre planejamento urbano. Tudo bem, corrigido? Gente, agora eu vou lançar o desafio. Já falamos de planejamento, já falamos de plano diretor. Agora você vai colocar em prática. Meu Deus, lá vem a Tia Lorena e suas atividades. Fácil. Você vai produzir uma maquete da zona urbana. Ou seja, você vai fazer um planejamento urbano e vai colocar em prática. Tia, eu preciso comprar isopor, eu preciso... Gente, a ideia é que você faça usando a criatividade. Lembrando, tá? Vou deixar bem claro. Você pode utilizar o que você tem em casa. Eu vou dar um exemplo bem comum. Caixa de sapato. Vou dar um outro exemplo. Papelão. Né? Você pode utilizar o que você tem ali. Pode até ser feito em uma cartolina. Colocando lá os prédios. Tudo bem direitinho. Utilizando tinta. Né? Fica muito a seu critério. Então, você vai produzir uma cidade planejada. Certo? Tia, minha mãe pode me ajudar? O meu pai, professora de reforço? Pode. Eu posso comprar isopor porque eu me sinto melhor? Tia Lorena, pode. Você pode utilizar o que você quiser. Lembrando, como é maquete, é como se fosse 3D, né? Eu preciso ver, né? Eu não vou só desenhar. Então, você tem que saber essa diferença. Então, você vai produzir uma maquete da zona urbana. Tia, eu tenho que te enviar amanhã? Não. Você vai ter aí uma semana. Ou seja, na próxima aula de geografia. Que no caso é na segunda-feira, né? Vou estar aí colocando a foto de quem já me entregou, né? Mostrando aí pra vocês as notas, né? No claro. Que eu vou estar dando a nota aí de quem realizar, tá certo? Eu tenho até aqui um pra mostrar, que é bem fácil. Que ele foi feito aqui, gente, de caixa de remédio, caixa de sapato e no papelão. Então, a diferença foi o quê, Tia Lorena? Eu utilizei o que eu tinha em casa. Eu não precisei de isopor, né? E o garotinho que fez, né? Claro que a Tia Lorena tirou essa imagem da internet. E vocês aí em casa, vocês podem estar procurando lá. Porque na internet tem muitas novidades pra vocês verem. Vocês vão observar que a caixa de remédio, ela foi coberta. Que a caixa de sapato, ela foi coberta. Né? Colocaram os nomes, tá certo? Então, aqui nessa primeira imagem, ela... Deixa eu... Deixa eu estar mostrando aqui pra vocês. Pronto. Aqui eu tenho, ó... O papel preto e eu coloquei algumas trilhas branquinhas pra... Né? Mostrar lá que tá sendo as estradas. Aqui eu tenho as caixas, ó... Fechadas, mas de cores diferentes pra expressar algumas localizações de prédios comerciais. Tá certo? Eu posso estar colocando pessoas, né? Bonecos, como vocês têm aí. Posso estar colocando carros. Então, você vai produzir uma cidade. Faça ou não é fácil? Facílimo. O quinto ano vai tirar de primeira. Gente, então essa é a nossa aula de geografia. Tá certo? Essa foi a nossa aula. Vocês vão tirar de primeira com o qual se precisar de mim. A tia Lorena tá aqui pra ajudar. E outra segunda-feira eu quero ver, tá? Beijão e até a próxima.